Fala galera, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Engenhando E no vídeo de hoje eu vou fazer unboxing e review deste mini drone que acabou de chegar aqui pra mim O mini drone 4K TYRC-LS11 Pro Será que vale a pena? Será que a filmagem é 4K? É isso que você irá descobrir neste vídeo Então galera, só lembrando vocês, estou deixando na descrição desse vídeo O link deste drone, onde eu comprei na Aliexpress Então se você quiser apoiar o canal e quiser comprar através do meu link Eu estou deixando aí na descrição pra você visualizar as informações a respeito deste drone aqui Também peço que você deixe o like, se inscreva no canal Que isso é muito importante pra gente crescer cada vez mais aqui no YouTube Qualquer dúvida que você tiver sobre este drone, sugestão, comentário, enfim É só deixar um comentário aí embaixo que eu vou responder todo mundo assim que possível Se liguem na parte 2 deste vídeo que eu vou fazer uma filmagem detalhada em voo deste drone Neste vídeo então eu vou fazer uma filmagem breve pra mostrar a qualidade de filmagem deste drone Então galera, eu vou começar a fazer unboxing aqui pra mostrar pra vocês Então já abri aqui a lateral Vocês podem observar que ele veio bem empacotado aqui nesse envelope Veio com papel aqui cheio de ar aqui dentro pra proteger a estrutura do drone Aqui dentro a gente já consegue observar o nosso drone pessoal Ele veio dentro dessa capinha, dessa bolsinha, desse bag que eu solicitei Então você tem a opção de solicitar somente o drone O drone sem câmera, o drone com uma câmera de 360p, 1080p ou 4K Que nem foi o caso que eu escolhi Aí você pode optar pela essa bag e também 3 baterias extras ou hélice extras Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o que a gente encontra aqui dentro Vamos só ver se não tá virado Aqui tá o nosso drone pessoal Nosso dronezinho bem acondicionado aqui dentro pessoal Bem acondicionado mesmo Olha que coisa bonita Controlezinho, dronezinho Ali em cima as baterias, carregador, manual do usuário E ele é um drone aparentemente um pouquinho maior do que o XKJ Que foi um drone que eu já gravei um vídeo aqui, um review Que você encontra aí no card ou na descrição do vídeo Esse aqui é um drone um pouquinho maior Dentro da mesma faixa, dentro da mesma faixa de preço Não mudou muito assim essa questão do preço E agora eu vou tirar ele daqui pra mostrar pra vocês Então pessoal, retirando ele aqui da caixa Vocês podem observar que ele vem bem fechadinho assim Só você puxar os motores pra fora Que ele já vai ganhando a forma de drone Então vamos puxar com cuidado Ó, você já vai vendo que ele vai Tomando a forma aqui do drone Então é só você puxar pra fora aqui essas partes, né Que o drone já começa a tomar essa forma aqui Ele é bem legal, as hélices elas são pintadas, né Todo ele bem pintadinho Embaixo também a gente vai observar que quando eu ligar Ele tem os LEDs coloridos, vermelho e verde Então é um dronezinho Que é um pouquinho maior que o XKJ Então aparentemente ele deve voar um pouquinho melhor O controle aqui também, o controle é bem bonitinho Bem apresentável, ó pessoal Aqui em cima a gente tem as antenas, né Pro sinal, pra melhorar o sinal Aqui a gente tem a tecla que liga o controle Então ali você já consegue observar que já tem Os LEDs sinalizando que o controle tá ligado Após a sincronização esses LEDs eles param de apitar Então você tem aqui os analógicos, os controles, né De pouso, decolagem, aterrissagem Então você tem todos os comandos aqui nesse controle Simples, mas funcional Então falando dos materiais que vieram extras, né Pessoal, os materiais que vieram soltos ali Veio uma chavezinha pra gente prender as nossas hélices Veio um carregador, ou seja, um cabo USB Com uma entradinha aqui pras baterias Vieram quatro protetores de hélice Pra gente colocar ali no nosso drone E além da bateria do drone Veio mais duas baterias extras Ou seja, totalizando aí Três baterias do nosso drone E é claro, além da bateria veio aí o manual do usuário Bem detalhadinho, bem acomodado ali dentro do beck Pra gente prender o protetor da hélice Aqui não tem parafuso É somente encaixado aqui, pessoal Então vocês vêm aqui com cuidado, ó Tem um espacinho aqui E você só coloca pra dentro aqui E aí você encaixa aí o protetor da hélice E aí ela fica aqui Bem presinha aqui, sem nenhum problema, ó Não pega ali na hélice E também protege aqui, né As pessoas aí Quem estiver perto Ou até mesmo quando bater numa árvore, enfim Então isso aqui protege bastante o drone aí Contra colisões E que se quebra aí motores Ou se danifica ou machuca alguém Então pessoal, aqui com os protetores de hélice já montados Vocês podem observar que já é um dronezinho maior Ele já é um drone um pouquinho maior que o XKJ Que é um drone que eu já fiz um review Então ele já pode ser considerado um drone intermediário Não é nem um mini drone Mas também não é um drone muito grande, né Então, ó Vocês conseguem observar que ele é um drone muito bonito Ele tem uma carinha ali Ele tem uma câmera embaixo também Que eu vou ter que descobrir como é que eu ativo ela Mas essa câmera da frente se diz ser 4K Vamos fazer um teste de imagem Pra ver se realmente ele é um 4K Eu acredito que não seja, né Porque esses drones chineses geralmente Eles não possuem uma qualidade muito boa de filmagem Mas o que eu gosto muito desses drones É a capacidade de pilotagem muito boa É um drone barato E pra gente aprender a pilotar É um drone que tem um custo-benefício excelente Tem uma pintura muito bonita com a setinha azul Aqui a LCL é toda pintadinha também Isso dá um destaque muito bacana pro nosso drone Então pessoal, a bateria é colocada aqui embaixo Então você empurra aqui Consegue levantar a tampa E aí ali já tá na bateria, né Que já tem o cabinho ali pra prender Então é bem simplesinho o sistema aqui pra colocar, né E fixar aí a bateria Então fechou Já tá a bateria aí dentro E o drone já pode ser ligado Se você tiver mais curiosidade sobre esse drone Tô deixando um link aqui na descrição do vídeo Onde você encontra, né O drone Você encontra todas as especificações técnicas Características do drone Distância que ele sobrevoa Qualidade da câmera Funções Como programar ele Como configurar ele Ali você consegue encontrar tudo isso De maneira bem detalhada Então qualquer dúvida que você tiver Com a minha experiência de uso aqui do drone Pode deixar nos comentários Que eu vou respondendo vocês Agora eu vou ligar o drone Então eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz isso Então primeiramente Você liga o drone Consegue ligar aqui Através dessa tecla aqui em cima A gente pressiona E ele vai ligar Ele liga essas luzes da frente E tem os ledzinhos embaixo também, né O verde e o vermelho Então ele tá piscando Então depois A gente vai pegar o nosso controle A gente vai ligar aqui no meio E aí os leds Vocês podem observar Que eles já estão piscando mais lentamente Isso significa que O drone encontrou Um receptor Ou seja Eles se encontraram aqui Mas ainda ele não tá calibrado O drone não tá sintonizado Por isso que ele fica piscando dessa forma Então o que a gente vai fazer A gente vai no controle Colocar os dois analógicos pra cima Dois analógicos pra baixo E pro lado Então a gente Vocês podem observar Que os leds pararam de piscar E o controle também Vocês podem observar Que os dois ledzinhos ali Eles já estão sincronizados Eles já estão ligados Antes só tinha um piscando Quando a gente coloca O primeiro analógico No meu caso Do lado ao contrário Que vocês estão vendo Pra cima O drone já vai funcionar Então vocês podem observar Que o drone Ele já tá quase decolando Se eu acelero um pouquinho Mais pra cima Ele vai querer decolar Então o que eu fiz Ele se apagou Porque eu apertei pra baixo Quando eu seguro um pouco pra baixo O drone ele desliga Então o que vocês podem observar Que o drone aparentemente Já tá funcionando Pra vocês visualizarem A margem do celular Vocês tem que baixar O aplicativo KYFPV Eu vou mostrar pra vocês aí Deixar aí embaixo Também o link do aplicativo Pra vocês baixarem Muita gente me pergunta Jonathan Como eu faço pra visualizar A câmera do drone Muita gente me pergunta Me perguntou no vídeo Que eu fiz anteriormente Sobre o drone O mini drone XKJ Então o que você tem que fazer É conectar pela rede Wi-Fi Então você vai na rede Wi-Fi Desconecta da sua internet Conecta na rede Wi-Fi Do drone Mas pra isso O drone primeiro Tem que estar ligado Então o drone Ele vai gerar uma rede Wi-Fi E você se conecta Àquela rede Não vai ter internet Obviamente Mas é a transferência de dados Você dá por Wi-Fi Não você dá por Bluetooth Beleza? Aí depois que você conectou No Wi-Fi Você vai no aplicativo KYFPV Clica em iniciar Que aí a sua imagem A imagem do drone Já vai estar aparecendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.